Chegou o Natal e eu aqui do canal Luftballoon decidi fazer um vídeo especial pra vocês pra falar daquele protagonista dessa festa. Papai Noel? Não! Mitra? Não! Hates? Não, 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 não! Horus? Não, também não! Heracles? Não! Dionísio então? Também não! Ah, Jesus Cristo! No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês alguns pensamentos expressos por citações de alguns filósofos ao longo do tempo sobre Jesus Cristo. Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Emanuel Kant, Hegel, Nietzsche, Jung, Foeba, Camille, Deleuze. A intenção do vídeo é apresentar pra vocês a citação, um breve comentário pra que ele não fique muito grande, tudo bem? Antes de a gente começar então, não esquece de curtir o vídeo. É um especial todo pensado pra vocês. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais pra dar aquele Feliz Natal pra pessoa que você gosta. E também, se você é novo por aqui, se inscreva. Jesus, como eu gostaria de te conhecer tal como sou por ti conhecido. Ó conhecedor de mim. Essa frase do Agostinho revela a necessidade que ele tinha de entender-se enquanto pessoa unido à pessoa de Cristo. Esse, inclusive, era um pensamento cristão que fecundou a filosofia durante toda a Idade Média. E ele completa em outro momento. Jesus, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Que nessa frase, deixa claro que o caminho do cristianismo não é fácil, mas necessário. Encarnando-se, Deus não diminuiu a razão da reverência que lhe é devida. Ele cresce com o aumento do conhecimento que dele podemos ter. E ao querer tornar-se nosso próximo encarnando-se, tanto mais nos atraiu para conhecê-lo. Novamente, uma frase aqui do pensamento filosófico cristão, que mostra a importância de que o conhecimento de Deus também é o conhecimento do próprio homem. E Tomás de Aquino, no contexto da Escolástica, deixa claro também que esse conhecimento não é puramente espiritual, interior, mas racional. A razão é que nos revela Cristo. Fora de Jesus, não sabemos o que é nossa vida, nem nossa morte, nem Deus, nem nós mesmos. Pascal também, no mesmo viés do autoconhecimento, ele percebe que o ser humano só vai se entender também quando Cristo se tornar para ele um modelo. Um modelo que o retira da sua miséria. Um modelo que faz com que ele entenda que é possível encarar a miséria caminhando para a grandeza na figura de Jesus Cristo. O ideal do cristão é o da santidade e o seu modelo é Cristo. Cristo é um simples ideal. Um arquétipo da perfeição moral que tira a sua santidade do concurso divino. Em Kant, então, a gente percebe essa atenção especial que ele dá à moralidade, à ação do homem, baseada numa universalidade que o próprio Cristo representa. O homem, enquanto homem, responde Jesus, não é só um ser de todo sensível. A sua natureza não é simplesmente limitada às inclinações e prazeres. Há nele um espírito, uma centelha do ser divino, e lhe é concedida uma parte da herança de todos os seres racionais. O Hegel aponta aqui, então, pra existência desse espírito que, independente de nós, mas em nós, movimenta-se na existência. O próprio Jesus, pra Hegel, revela isso, que a racionalidade humana é a centelha do espírito e o espírito absoluto. Na verdade, o único cristão morreu na cruz. Nietzsche, ao contrário do que muitos acreditam, não era contra a figura de Jesus Cristo. Não era um crítico da pessoa de Jesus, mas sim do cristianismo. Pra Nietzsche, Cristo foi uma espécie de espírito livre, que se autoconstruiu, que, apesar das dificuldades externas de seu tempo, dos julgamentos que sofreu, viveu até o último dia da sua existência com seus propósitos, com a possibilidade, com a potência de se encarar enquanto construtor da sua própria existência. Embora o Cristo que apareceu a Paulo não fosse possível sem o Jesus histórico, o aparecimento de Cristo a Paulo não proveio do Jesus histórico, mas sim do seu inconsciente. Jung aponta, então, pra existência dessa figura inconsciente em nós, de Jesus Cristo, que se apossou da cultura. Ele não é somente aquele Jesus histórico, mas ele é uma figura que já está incrustada em nosso consciente desde todas as gerações. Ele é a configuração da salvação externa que o homem tanto anseia, até mesmo antes dele. Deus encarnado é apenas o fenômeno do homem endeusado. A figura de Jesus Cristo pra Foibar, então, representa o máximo do quanto que nós temos a necessidade de criar um Deus que seja humano, ou seja, um Deus que se apoia na existência de características humanas e, assim, o que aproxima a divindade da humanidade. Deus, portanto, encarnado, nesse caso, pra Foibar, é a criação de uma necessidade humana. Jesus, frustrado, é apenas um inocente a mais, que os representantes do Deus de Abraão torturaram de maneira espetacular. Em Jesus, Camus vê mais uma manifestação do absurdo existencial que nós somos submetidos. Jesus é aquele que encarou muito fortemente o sofrimento, só que de maneira física, inclusive, sendo traído pelos seus por um ideal que seria maior. Nós somos outros Jesus, outros Cristos, que sofrem também, cada um a seu modo, o peso de carregar a existência, o peso de carregar as responsabilidades que a existência nos impõe. É Jesus quem torna universal o sistema da traição, traindo o Deus dos judeus, traindo os judeus, traído por Deus, porque me abandonastes, traído por Judas, o verdadeiro homem. Deleuze aponta também, então, que Jesus trouxe pra humanidade, não só, por exemplo, um conceito novo de perdão ou de amor, mas também um novo conceito de traição. A traição que ele experimentou em vários âmbitos e, portanto, nós hoje também, a partir dessa criação de conceito, dessa experimentação, nós também o experimentamos. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenha uma ótima noite de Natal, que as festividades desses dias possam transformar vocês, que vocês tenham boas energias, que vocês possam retomar as atividades depois das festas de uma maneira bem tranquila, bem renovada. A gente continua produzindo vídeo por aqui. Não se esqueça do canal, não deixe a ressaca e nem a barriga cheia se esquecer de clicar aqui nos nossos conteúdos. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau!